Vamos tirar a casca do coco, eu cheguei aqui às 5 horas da manhã, que estou até agora e o processo é feito dessa forma, para tirar a casca dele, depois nós vamos embalar ele é bom lembrar que isso aqui é um pouco perigoso, porque aqui há uma lança ela um pouco afiada, já houve casos de pessoas se acidentarem com isso aqui, teve um rapaz que cortou o pulso, quando ele fez isso aqui, o pulso dele passou aqui e acabou cortando e teve outro que desbussou em cima disso aqui e veio abrir a sua barriga, então é preciso muito cuidado na hora de tirar essa casca, eu vou colocar aqui um tarquilo de mão mais para você ver o quanto a gente sofre aqui no campo, para preparar os alimentos para chegar ao mercado, para chegar à mesa para consumir, certo? Mas o mais interessante é que em outros vídeos vocês venham falando que a vida no campo para mim, ela não é só trabalho, é também uma terapia, eu gosto de viver no campo, eu gosto do que eu faço no campo e isso é muito bom para a gente, quando a gente ama o que faz, gosta do que faz e mesmo sofrendo, mas é bom para a nossa vida. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o trabalho, porque vou acelerar um pouquinho, vou falar menos porque eu tenho que dar produção, como eu falei para vocês, eu peguei aqui às 5 horas da manhã, provavelmente eu vou para as 18 horas para terminar esse trabalho que vocês estão vendo aqui, então eu vou ter que parar de falar um pouco e mão na massa, vou mostrar a vocês como fazer esse trabalho, está certo? Então está aqui, o telegrafista está aí mostrando e eu vou adiantar aqui. o sol estava muito quente aqui hoje, eu coloquei essa lona, porque o sol estava muito quente, mas agora o dia, a tarde está nublado, está ventando muito, não sei se vai chover, geralmente nós estamos tendo aqui chuva deslocuada, aí venta muito e começa a chover. dá para ir falando um pouquinho e trabalhando com muito cuidado para não se acidentar, o acidente aqui, ele pode acontecer a qualquer momento, mas com cautela, com muito cuidado, a gente leva à frente esse trabalho aqui e vai dando certo aqui, certo? observa mais um pouco o trabalho de preparação do coco seco. aqui está a gente, nós estamos aqui com muito time,ago adaptive. tempo duras de acertamento are esprimei, e aí tempo de estrada de Vou mostrar para vocês a colheita desses pés que estão aqui, nós colhemos lá na outra parte e tem esses pés aqui que já apresenta, já tem alguns pontos secos para a colheita. Aqui já tem um ponto seco, está vendo, esse aqui já está bom para ir para o mercado. Aqui, vamos subindo aqui um pouco, depois nós temos que fazer a limpeza dos pés que vão estar bom para fazer a limpeza. É necessário fazer logo a colheita desses pés que está aparecendo, porque senão prejudica os pés, certo? Aí nós estamos obrigados a fazer a colheita desse forcinho aqui mesmo, para apoiar a parte do meio do outro, porque os pés acabam sofrendo se a gente não fazer essa limpeza. Vamos subir mais um ponto seco, para ver se tem mais pouco para tirar essa espécie aqui. Aqui a gente pode ver que não tem aqui. Já está bom. Já está bom. Já sai também. Vamos colocar o meio do outro. A colheita da colheita, depois nós vamos limpar os pés solos. Depois a gente vai subir mais um pouco. Vou tirar um aqui para a gente observar se ele já está bom. Vê se ainda não está dentro da colheita. Nós vamos subir aqui. Aqui estou apodelerindo aqui para sair de pouco, ó. Para vocês que tenham ideia, que é um pouco a mão, nós não tiramos para a água, a gente tira para deixar secar, né? Olha como está isso aqui. Esse aqui eu vou eliminar. Ele não... Não está em pouco. Olha só para ver como está isso. Chega de mais perto. Filma aqui. Bota aqui como está isso. Está em pouco. Aí provavelmente, na próxima colheita, a gente vai fazer todo esse aqui. Nesse caso aqui, eu vou estar tirando ele agora. Fazendo a colheita dele agora. Porque ele já está seco. Está vendo? Ele já está seco. Aí eu vou estar colocando no meio daquele outro lá. E eu estou tirando a casca para mandar para o mercado. Ele não pode ficar mais aqui. Vou colocar no saco aqui. Aí ele vai voltar para lá, né? Para aquela lança para tirar a casca. Então, nós estamos... Vamos subir mais um coco. É... Outro pé de coco, né? Vamos limpar aqui. Outro pé de coco bom. Aqui é um coco gigante. É o coco ideal para secar. Esse coco. Né? E... Ele está aqui. Um coco de bom tamanho. Graúdo, limpo. Tá vendo? Isso aqui. Isso aqui é muito bom para secar. Aí... Nós vamos secar para a gente fazer a coleta dele secar. E a gente não tem o objetivo de comer coco verde. A gente aqui só colhe o coco verde. É... Deixa eu ver esse aqui. Ele ainda aguenta. Está quase seco, mas aguenta ainda. A gente aqui só colhe coco verde para a gente beber a água. Aqui a gente não tira coco verde. A gente aqui só tira um pouco seco. A gente só tira um pouco verde aqui quando é para a gente refrescar um pouco, né? Porque o coco verde ele é bom para a gente consumir. Corteia aqui um pouco exagerada. Coisa da roça mesmo. Olha que coisa linda. A água natural tirada do pé, né? Olha... Bacana mesmo. Muito bom. Água de coco. Apesar da temperatura, a gente teve aqui um dia quente. Mas... Essa água está fria. E muito doce. Porque aqui é o coca não. É um coco que pode ser utilizado diretamente para a água. E para secar também seco. Como a gente sempre colhe seco também. Vou beber aqui o resto da minha água, né? Que ficou. Está muito saborosa. Vamos ver aqui a colheita. Colocando no saco, né? Esse morro vai colocar no meio do outro lado. Vamos para lá? Para... Vamos ver aqui. Vamos pegar ele no couro. É... 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 É...